É uma iniciativa do Centro de Estudos Sociais com o Centro Nacional Chega, que assinaram um convênio de cooperação científica e cultural em abril deste ano. E, portanto, estamos muito contentes de vos receber nesta casa, que é o SEIS, e de poder ter aqui os nossos colegas que vieram de Timor-Leste, atravessaram vários oceanos, para estarem aqui hoje. O que para nós é uma grande satisfação, então esperamos também que seja para vocês um dia e que possamos também fazer aqui vários debates, porque temos pessoas que sempre estiveram em solidariedade com o povo de Timor-Leste, durante a luta pela independência. Vamos ter aqui estudantes timorenses que vieram há pouco tempo para Portugal. Portanto, temos aqui também várias gerações de pessoas que vieram para Portugal em 1975, do Timor-Leste, e pensamos que isto pode ser também um encontro entre todos nós, no sentido de batermos também o futuro, a questão dos arquivos, para melhor-se compreender a história de Timor e preservar as memórias, olhando para o futuro e para as novas gerações, não é? Como ensinar a história às novas gerações. Estes são alguns dos temas que vamos falar hoje. Portanto, deixo-vos aqui com o vídeo da professora Maria Paula Menezes. Bom dia, eu sou a Maria Paula Menezes, sou uma das investigadoras do Centro de Estudos Sociais, e gostava em primeiro lugar de agradecer imenso a vossa presença e pedir desculpas por não poder estar presente fisicamente neste coloquio convosco, que a Marisa Gonçalves organizou com tanto carinho, mas razões profissionais e pessoais tornaram-me impossível a minha presença em Lisboa. Este trabalho que nós vemos realizando no SES sobre o direito à memória, o direito a poder escrever e refletir sobre as experiências das lutas, da luta pela história, é um tema que atravessa vários projetos e que tem vindo a ser cada vez mais acarinhado e desenvolvido no SES. E é neste sentido que, quando estamos a celebrar os 20 anos da consulta popular em Timor-Leste, faz todo sentido este coloquio sobre memória, sobre história, sobre conhecimento, sobre o arquivo, sobretudo, sobre estes repositórios de factos, de histórias, de vidas, de lutas, que fazem, muitas vezes, a transição entre momentos do passado com os quais nós nos voltamos a encontrar no presente. Neste encontro, vamos falar, sobretudo, e iremos aqui debater, um tema que tem vindo cada vez mais a ser, que está cada vez mais a ser tratado, é a quem pertencem os arquivos, a quem pertencem os materiais que retratam o passado. Muitos dos materiais de Timor-Leste, tal como os materiais de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, estão espalhados por vários países, fruto da relação colonial em que Portugal esteve envolvida. E é muito interessante, por exemplo, e já falámos várias vezes sobre isso, como eu, quando estava a fazer trabalho em arquivos, em Pangino, o arquivo de Pangino, o arquivo de Goa, se encontraram muitas referências a Timor, porque, de facto, Timor era parte deste universo, outro, que era o universo dos espaços do Índico e do Pacífico, e esta informação estava guardada e continua a estar guardada na Índia, o que nos obriga, muitas vezes, a pensar os arquivos de uma forma um bocadinho mais ampla. E aqui, de facto, a questão sobre os arquivos, porque os arquivos e o Centro Nacional Chega, é um bom exemplo, o arquivo não é apenas o edifício, é o edifício, é os conhecimentos, é a forma como é que este conhecimento tem vindo a ser organizado, qual é a lógica de sistematização e de organização, e é ele próprio uma forma de produzir conhecimento. E é por isso que temos os arquivos dos vários ministérios, os arquivos das instituições, que são tudo uma forma de preservar aquilo que nós somos, aquilo que foi, tem sido a nossa trajetória, mas, muitas vezes, estes arquivos também nos suscitam algumas perplexidades e alguns problemas. Desde logo, o grande desafio que se tem vindo a colocar entre os arquivos orais e os arquivos escritos. O arquivo, na sua assunção mais direta, tem sido os conhecimentos, a instituição, o edifício, com os conhecimentos escritos, gravados, que, de certa forma, dão, com substância, uma forma de ser Estado e a legitimidade da governação desse Estado. E, portanto, nesse sentido, são uma forma de poder. E é esta forma de poder que, muitas vezes, os arquivos orais vêm desafiar, porque vêm trazer outras perspetivas que a visão do Estado, muitas vezes, não permite que entre, ou, quando entra, entra de uma forma que, muitas vezes, são os tais arquivos que continuam fechados, com acesso limitado, ou continuam secretos. E, por isso, estes desafios orais desafiam também esta possibilidade de trazer uma outra história, de trazer uma outra representação, outras formas de interpretação, para dentro deste grande edifício que é a história, e que nos obriga, permanentemente, a estar a repensar qual é o projeto nacional e onde é que nós nos encontramos com este projeto político, que é a ideia de nação. E, nesse sentido, eu creio que esta grande iniciativa, de que Timor-Leste, de alguma forma, é pioneira, este grande exercício de recolha de história oral, sobre o que é que foram as várias etapas e as várias formas de luta pela autodeterminação, sobretudo pelo direito a contar uma história, a contar uma luta, a partir dessa própria luta, das condições da luta, da luta como exercício pelo direito a ser-se timorense, é um dos grandes exemplos de como é que nós devemos continuar a ativar esta memória, a usar estes materiais, para repensar quem somos, de onde vimos e onde é que nós queremos ir. Muitos dos exemplos que nós hoje temos, e, por exemplo, no caso da Europa é muito interessante ver, é que, por exemplo, as transições políticas que aconteceram na Europa de Leste, por exemplo, têm vindo a ser neste momento, há uma data de trabalhos que estão a aparecer, e mostram como se perdeu muito da reflexão sobre o que é que significaram as transições democráticas nesta Europa de Leste, e como há uma ruptura com este passado, que leva que, muitas vezes, situações mais populistas, mais dogmáticas, estejam a aparecer, e muitas desta responsabilidade é exatamente de não estarmos aqui a refletir sobre a história de onde nós vemos a nossa história imediata, da qual nós pertencemos, e que rapidamente se dissipa, o que é uma situação que eu espero que, de facto, os projetos que estão neste momento em curso em Timor-Leste, permitam, de facto, que esta história seja uma história ensinada nas escolas, apropriada por todos, e que seja a partir destes diálogos, destes debates, que se construa uma história e um sentido de soberania e de pertença a Timor-Leste, que é feita a partir de uma grande diversidade, de uma diversidade que deve ser também buscada nestes arquivos, que estão em Portugal, que estão na Índia, que estão em Moçambique, alguns deles que estarão em Angola, que estarão na Hidonésia, que estarão na Austrália, e tudo isto é Timor, é luta, Timor, é luta por aquilo que Timor passou, e, portanto, estes diferentes tempos e estas diferentes pessoas, que muitas vezes quase que já desapareceram no tempo, voltam à vida, voltam à esfera pública, voltam ao nosso conhecimento, através deste exercício tão bonito, que é o exercício de tornar um arquivo vivo, um arquivo que é, de facto, a raiz a partir das quais nós pensamos o nosso futuro. Muito obrigada a todos e a todas por estarem connosco hoje, e espero que a gente continue com estes debates. Muito obrigado pela oportunidade, e antes de mais, gostaria de apresentar um bom dia a todos que estão aqui presentes esta manhã. Hoje, rodamos às três horas da manhã, além de Zé Kleckmann, queremos preparar, fazer uma proposta melhor para... porque temos dificuldades em publicar em português, né? Então, senhores e senhoras, em nome do Centro Nacional Chega, que é como uma instituição pública da memória para a esperança, gostaria de dar as boas-vindas a todos no colóquio que tem lugar aqui hoje. Deixa-me, em primeiro lugar, agradecer o professor Boaventura de Souza Santos. Está aqui. Não está presente. Não está presente. O diretor do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. que concordou estabelecer uma cooperação com o Centro Nacional Chega. E assim, em 8 de abril de 2019, foi assinado um memorando de entendimento entre o Centro Nacional Chega e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Também gostaria de agradecer à professora doutora Maria Ramos Gonçalves. Está aqui ao meu lado. que, além de ser um elemento importante do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, é também um membro do Conselho Consultivo Internacional do Centro Nacional Chega. Ela foi nomeada pelo ex-primeiro-ministro, doutor Rui Maria de Araújo, em 2017, e também à professora doutora Maria Paula Menezes. Acabamos de ouvir. Ah, sim, sim, sim. Acabamos de ouvir. Pela vossa calorosa recepção aqui em Lisboa. Este colóquio tem como objetivo expressar a importância de preservar as nossas memórias passadas para depois passarmos à nossa próxima geração a fim de garantir e manter a paz quer na nossa própria sociedade em Timor-Leste, quer no mundo em geral. O Centro Nacional Chega é resultado de muitos anos de advocacia pela sociedade civil. Mesmo assim, o seu estabelecimento deve-se à iniciativa do ex-primeiro-ministro de Timor-Leste, doutor Rui Maria de Araújo, que declarou, em 2015, o décimo aniversário da conclusão do relatório da SEGA, onde declarou que já é tempo de implementar as recomendações da Comissão da Verdade e Reconciliação, se haver. As recomendações da Comissão Verdade e Reconciliação de Timor-Leste basearam nas aspirações das vítimas da violência da guerra civil e da guerra contra a ocupação indonésia. As vítimas alegaram que devem tomar medidas para garantir de que nunca e não haverá qualquer recurência dos crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos entre este período dramático. O novo centro tem como objetivo lembrar criativamente o passado e aprender com ele as lições e valores positivos para a construção de um Timor-Leste de paz e sustentabilidade. A lei de estabelecimento do centro nacional SEGA foi promulgada pelo presidente da República do Timor-Leste 30 de outubro de 2016. A lei especifica que o centro será um instituto público independente e responsável perante o primeiro ministro, financiado pelo governo, liderado por um conselho honorário de cinco timorenses e apoiado por um conselho consultivo internacional. Senhoras e senhores, o centro tem por missão promover a implementação das recomendações da CABR relativas à institucionalização da memória e à promoção dos direitos humanos através da educação, formação e de solidariedade com os sobreviventes mais vulneráveis das violações dos direitos humanos, bem como das recomendações do CABR e do CBA no que diz respeito à construção de um centro nacional de memória, pesquisa e aprendizagem. De acordo com o artigo 5 do decreto lei 48 parra 2016 o centro nacional chega tem como mandato promover e monitorizar a implementação das recomendações da CABR relativamente à institucionalização da memória, promoção dos direitos humanos através da educação e formação, solidariedade com os sobreviventes mais vulneráveis da violação dos direitos humanos e da das recomendações partilhadas pela CBA e pela CBA. Preservar a memória e a história do Timor-Leste no período de 1974 a 1999. Contribuir para a prevenção da recorrência de violência e promover uma cultura de paz e o respeito pelos direitos humanos e pelos sobreviventes mais vulneráveis das violações dos direitos humanos. Contribuir no âmbito do seu mandato para o desenvolvimento de metodologia de educação cívica, formação e ensino sobre a história de Timor-Leste entre o período de 1974 a 1929 de direitos humanos. Promover a disseminação e socialização contínua do relatório do Chega e outros materiais de divulgação produzidos pelo CAB e pela CEDA. O último, promover a solidariedade com os invírios e grupos de sobreviventes mais vulneráveis às violações de direitos humanos perpetradas em 1974 a 1999. Senhoras e senhores, a missão e os mandatos principais do Centro Nacional Cega cobrem a memorialização a educação e a solidariedade com os sobreviventes mais vulneráveis das violações passadas dos direitos humanos. As atividades do Centro Nacional Cega serão estendidas às comunidades de todos os municípios de Timor-Leste, ministérios do governo, a sociedade civil, as organizações da juventude, incluindo a Indonésia e a comunidade internacional. A Indonésia foi incluída no mandato do Centro na sequência de uma decisão do governo para que o Centro aborde também as recomendações feitas pela Comissão da Verdade e Amizade ou CBA de Timor-Leste com a Indonésia feito em 2005 a 2008. As recomendações de CBA incluem também atendimento às necessidades das vítimas e o mecanismo de acompanhamento. O Centro Nacional Cega não é mandatado a abordar as recomendações da CBA relacionadas com a justiça formal e preparações. Mas ele substitui a secretária técnica pós-CAB que funciona na antiga prisão política colonial em Dino. De acordo com a pesquisa da organização ONU que o falhanço de muitas comissões da verdade são dividas por falta de acompanhamento institucional baseado entre outros fatores em uma crença equívoca de que a comissão da verdade são uma correção de curto prazo. O Centro respira a ser um centro regional de melhores práticas de pós-conflito vai reforçar o impacto das duas comissões do país particularmente em benefício dos sobreviventes mais vulneráveis. Senhoras e senhores desde a sua criação em 2017 o Centro SEGA continua a receber apoio político e técnico do governo. Isto pode-se ver na aprovação dos planos de ação anual do Centro SEGA e do orçamento proposto onde o seu aumento é 100% desde 2017 2018 até 2019. O Centro SEGA também continua a ganhar confiança dos ministérios e como provas as assinaturas do Memorando de Entendimento com o Ministério de Educação de Aventura e Desporto com o Ministério de Ensino Superior Ciência e Cultura e a Universidade Nacional de Timor-Leste. Além disto o Centro ofereceu parte do seu edifício a Associação de Vítimas de Timor-Leste. E no próximo mês o Centro SEGA vai assinar o Memorando de Entendimento com o Ministério da Justiça, o Ministério de Saúde e o Ministério da Solidariedade Social e Inclusão. Regionalmente o Centro SEGA continua a marcar a sua presença prestando apoio à Comissão da Verdade e Reconciliação de ATSU na Indonésia e os membros da Rede Asiática da Justiça de Justiça Transitória e foram também assinados Memorandos de Entendimento com outras instituições como ASAR e ATSU e Clearance House of Arquivo. Internacionalmente o Centro SEGA conseguiu assinar Memorandos de Entendimento com o Centro de Estudos Sociais da União de Coimbra e brevemente assinará o Memorandos de Entendimento com Zigueia 7+, que terá lugar no dia 27 de junho de 2019 aqui em Lisboa. Como sabemos Zigueia 7+, tem a sua sede em Lisboa. Nos cintos anos o Centro SEGA conseguiu estabelecer cooperações com outras instituições como tem mencionado em cima para trabalhar em colaboração a fim de promover as recomendações do SEGA no nível local, regional e internacional. Senhoras e senhores, gostaria de terminar a minha intervenção manifestando a minha profunda gratidão aos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra por ter acolhido este evento e também por albergar o colega José Luzerio Sabe, um dos direadores de Morense para aprender aqui sob a orientação da professora Marisa Ramos Moçalves e a professora Menezes. Esperamos que esta cooperação venha ajudar a fortalecer a capacidade institucional do Centro Nacional SEGA para poder, no fim, implementar os seus mandatos. E para o público, gostaria de agradecer pela vossa presença e espero que participem ativamente nas discussões que dêem que venham a seguir. Muito obrigado.